Quando bate o grave ela não fica parada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Vem, 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 vem com a raba safada Subiu, subiu, subiu o balão Subiu, subiu, subiu o balão Hoje a piranha na rede faz jogo Subiu, 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 subiu Subiu, 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 sub O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?